A Prefeitura do Rio toma uma atitude polêmica, vai construir muros para impedir o avanço de construções irregulares nos morros cariocas. O argumento é que em 10 anos a cidade perdeu 3 milhões de metros quadrados de áreas preservadas. O crescimento da comunidade Pavão Pavãozinho já é visível do calçadão da praia de Copacabana. Situado num dos bairros mais valorizados da cidade, o morro ganhou mais 3 mil metros quadrados de construções na última década. Os moradores reclamam dos problemas causados pelo crescimento desordenado, principalmente a insegurança e a desvalorização dos imóveis. Há 50 anos atrás ela dava para uma área verde e hoje dá para uma comunidade. Um levantamento da Prefeitura do Rio revela que a expansão das comunidades nos últimos 9 anos pode ser superior a 3 milhões de metros quadrados. Sem projetos, sem cálculo estrutural, os imóveis também crescem para cima. Em alguns casos, se torna um risco para a segurança dos moradores. Na semana passada, um prédio desabou em Rio das Pedras, na Zona Oeste. O edifício vizinho teve que ser derrubado porque também ameaçava cair. Para tentar impedir a expansão das comunidades, a Prefeitura do Rio vai adotar um novo limite entre as construções e a área preservada. No lugar das estacas de ferro, será construído um muro. A experiência começa aqui, no Morro Dona Marta, na zona sul da cidade. Não é aceitável que você tenha a natureza no Rio de Janeiro, a vegetação, sendo degradada com a ampliação das comunidades ou, muitas vezes, construções ricos também. A comunidade precisa de educação e saúde, né? Para que esse muro? Qual o benefício que esse muro vai trazer à comunidade?